Temo que muitos estejam cansados da insubordinação do irmão Percival. Se alguém der a liberdade para mudar a oportunidade com você... Preciso lembrar de sua posição, Lady Grey. Quem é você para questionar a sabedoria do Conselho? Sim, Lorde Chanceler. Eu tenho um negócio mais urgente para resolver. Como desejar. Quantos estão indo para a América? Lorde Barrett, Lorde Darwin e eu. Ouvi muitas coisas boas sobre a Gamenón, Lorde Hastings. É o melhor que a Companhia das Índias Unidas já construiu. Posso prometer uma jornada agradável e rápida através do Atlântico. Podemos esperar pela sua presença na partida, Sir Lucan? Será uma honra dar as minhas despedidas na sua primeira viagem, meus Lordes. Sir Lucan, uma palavra, por favor. Se me permitirem, meus Lordes. Claro, Sir Percival. Alastar, você sabe tão bem quanto eu que o Whiteshapel é a chave para os distúrbios, para tudo. A minha opinião é irrelevante. O Conselho já falou. Poucos ousaram contrariar os desejos expressos de seu pai. Deciso lembrar que todos servimos ao desejo do Lorde Chanceler. Você, Cavaleiro Comandante, faça-o ver a razão. Vocês acham que uma incursão em uma fortaleza rebelde é razoável? Eu considero isso um risco aceitável. Pela qual estariam dispostos a aceitar total responsabilidade caso surjam circunstâncias imprevistas? Que o que venha a acontecer caia sobre minha cabeça apenas. O Whiteshapel continua fora dos limites. Quero dizer, oficialmente. Tem meus agradecimentos, Sr. Lucan. Não preciso dos seus agradecimentos. Quero resultados. Como o Comandante desejar. Então? Estamos indo. Sensacional. Quando é que vamos? Não está falando de Whiteshapel? Mas o meu pai... O seu irmão achou melhor permitirmos o reconhecimento. Colete os materiais necessários. Isabel, por favor. Conte-me, monsieur, sobre o Lorde Chanceler. O que foi, Marquês? O Sr. Lucan e a Lady Graney foram adotados por ele? Ele, sim. Por que ele os traria para este confronto? Quem sabe ele quisesse reaver um pouco da humanidade que perdera na hora de entrar para a Ordem. A escolher era deles. Mesmo assim? Eu não desejo isso para os meus filhos. Marquês, devemos nos apressar. Oui, general. Avec plaisir. Monsieur. Agora, Mallory sempre foi um agente meio rebelde. Nunca conheci um homem melhor. Mesmo assim? Acredito que você esperará bom senso, por assim dizer. Sebastian e eu somos parceiros há tempos. Confiei a minha vida a ele. Até que um pouco de... comedimento não seria ruim. Cuide da minha irmã. Sim? Ninguém consegue manter a Isabel longe do perigo quando ela se decide. Ah, deveras. O que o irmão pode fazer? Boa sorte e vá com Deus. Sempre ao seu serviço, Sankalahat. Por este lado, por favor. Ah, Tesla. Quem o queria? Quais novidades tem para mostrar? Algumas coisinhas intrigantes, se posso dizer isso. Mais alguma notícia sobre a confusão na Praça Gross-Vernor? A polícia está investigando. Investigando. Licantropos na porta da Companhia das Índias Unidas. O que dizer sobre isso? Mayverno é o que costumava ser. Permita-se supervisionar alguns dos meus experimentos. Enquanto isso, dê uma olhada por aí. Brinque com o que quiser. Mas, seja cuidadoso. Obrigado. 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 Não faz sentido pra mim. Nicola, seu safado. bastante antigo. Não posso acreditar que usamos esses comunicadores. Nicola, como está seu amigo Edson? Tomas e eu, não estamos nos falando. O homem é um idiota. Sr. Galahad. Por favor, por aqui. aqui está algo que você pode achar interessante. Este dispositivo permite transformar a corrente direta ineficiente de Edson em minha superior corrente alternada. Bem útil para sobrecarregar e incapacitar alguns sistemas elétricos. não é mais complicado que um retificador de tubo a vácuo adaptado com alguns clipes de bronze para melhorar o design. Ah, e uma maleta de couro fino. Dentro de cada tubo há uma pequena quantidade de mercúrio. Quando o mercúrio em cada tubo estiver perfeitamente alinhado, o dispositivo é ativado. por favor, teste. Ah, você nunca para de me pressionar, Nicola. Eu apreciaria a sua opinião sobre o meu último capricho. Eu apreciaria a sua opinião sobre o meu último capricho. Eu seria honrado se você testasse a sua eficácia. Com prazer. Bom tiro. Bom tiro. O gatilho é meio duro. Pode ser necessário abafar um pouco também. Cuidarei disso imediatamente. Então, desejaria conhecer algum dos meus outros filhos? A oferta é tentadora, mas devo retornar aos demais. Mas é claro. O monóculo que o general Lafayette solicitou está bem ali, sobre a mesa. Garantirei que ele receba isso. O que é 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 o que é. Nós vasculhamos o distrito em pares. Zabou, você e Lafayette pegam o Hyde Street na saída sul. Galahad e eu avançaremos do norte. Por que não dar o francês ao Galahad? Amado mozé, duvida das minhas intenções. Eu prometo ser o tempo todo a representação do Cavalho Irishmu. Eu preferi alguém um pouco mais experiente cuidando de mim. Pensei que não precisasse ser cuidada. Muito bem. Você irá com o Galahad. Talvez algum dia a mademoiselle me permitirá demonstrar a minha habilidade. Algum dia. Lembre-se, estamos entrando em território rebelde. Os insurgentes vão se ressentir com a nossa incursão em Whitechapel. Dada a nossa pequena descoberta em Mayfair, o hospital de Londres deve ser nosso alvo. Estranho pensar que Lycanthropos encontrariam um santuário aqui, não é, monsieur? Você realmente acredita que os rebeldes estão colaborando com os mestiços? O Lord Chancellor está convencido disso. Eu tenho minhas dúvidas. Você não confia em ninguém, monge Nehal? Nunca aceite. Sempre questione. É uma citação que me serviu ao longo dos séculos. Fiquem alertas, todos vocês. Devemos esperar confusão aqui. Um covil de ladrões, colaboradores e devassos. Conheci esse lugar em uma época diferente. Ali ficava uma capela solitária, oferecendo um santuário aos viajantes. Isso foi antes mesmo de meu tempo. Os muros da cidade ainda tinham que ser erguidos. Você consegue sentir o estilo de Whitechapel bem antes de ver.